Vem, vem com a nova vibe do bailar Tentei de tudo pra ficar Exclusivo na sua boca Mas tu ignorava meu amor Até na cama sem roupa Então eu resolvi voltar Pra quem tá com saudade de mim E já tem fila querendo me pegar É, bebê, perdeu esse corpinho Pra tu não esquecer que eu já te esqueci Abre, abre, abre o zap aí, bebê E faz um favorzinho, faz um favorzinho Favorita aí esse meu tchauzinho Faz um favorzinho, faz um favorzinho Favorita aí esse meu tchauzinho Faz um favorzinho, faz um favorzinho Favorita aí esse meu tchauzinho Faz um favorzinho, faz um favorzinho Favorita aí esse meu tchauzinho Favorita aí, Ricardo Medeiros! Já favoritei, bebê! Banda Eza, a nova vibe do bailão! Tentei de tudo pra ficar Exclusivo na sua boca Mas tu ignorava meu amor Até na cama sem roupa Então eu resolvi voltar Pra quem tá com saudade de mim E já tem fila querendo me pegar É, bebê, perdeu esse corpinho Pra tu não esquecer que eu já te esqueci Abre, abre, abre o zap aí, bebê Faz um favorzinho, faz um favorzinho Favorita aí esse meu tchauzinho Faz um favorzinho, faz um favorzinho Favorita aí esse meu tchauzinho Faz um favorzinho, faz um favorzinho Favorita aí esse meu tchauzinho Faz um favorzinho, faz um favorzinho Favorita aí esse meu tchauzinho Pra tu não esquecer que eu já te esqueci Abre, abre, abre o zap aí, bebê Faz um favorzinho, faz um favorzinho, favorita aí esse meu tchauzinho Faz um favorzinho, faz um favorzinho, favorita aí esse meu tchauzinho Tô forçando a barra pra te esquecer, te esquecer Beijando outra boca mesmo sem querer Querendo beijar a sua e a cabeça lá na lua Vivo pensando na gente, um dia ser diferente Alcoolizando o coração, mas beber não tá adiantando não A cachaça é forte, o coração é fraco Eu não consigo tirar você de mim Tô me perdendo pra ver se eu me acho Pra ver se eu me encaixo Não tá fácil não A cachaça é forte, o coração é fraco Eu não consigo tirar você de mim Tô me perdendo pra ver se eu me acho Pra ver se eu me encaixo Não tá fácil não Não É mais um marapô, do som Tô forçando a barra pra te esquecer, te esquecer Beijando outra boca mesmo sem querer Querendo beijar a sua e a cabeça lá na lua Vivo pensando na gente, um dia ser diferente Alcoolizando o coração, mas beber não tá adiantando não A cachaça é forte, o coração é fraco Eu não consigo tirar você de mim Tô me perdendo pra ver se eu me acho Pra ver se eu me encaixo Não tá fácil não Tô forçando a barra pra te esquecer, te esquecer Fala a verdade pra mim Estou aqui pra te ouvir Se você gosta mais dele Eu tenho que desistir Diz a verdade e não mente É a melhor solução Só você sabe o que sente Qual a sua decisão Qual de nós dois é o que você sonha Que acende a sua emoção Eu tô pronto pra ouvir a verdade Quem é o dono do seu coração Se é meu Se é meu Se é dele Por favor agora diz Se é meu Se é dele 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 São de nós vai ser feliz Qual de nós dois é o que você sonha Que acende a sua emoção Eu tô pronto pra ouvir a verdade Quem é o dono do seu coração Se é meu, se é dele Por favor agora diz Se é meu, se é dele São de nós vai ser feliz Se é meu, se é dele Por favor agora diz Se é meu, se é dele São de nós vai ser feliz Se é meu, se é dele Por favor agora diz Se é meu, se é dele São de nós vai ser feliz Flor da serra Preciso sair desta casa Tô no desespero Não suporto mais Não é exagero Aí eu entro no carro E saio a noite querendo achar Lugar que eu posso beber Escutar o botão pro peito acalmar Estaciono e pelo vidro Vejo ela beijando ao vivo Alô, garçom Traz bebida e cigarro Se eu entrar nesse bar Eu faço um fiasco Alô, garçom Traz bebida e cigarro Se eu entrar nesse bar Eu faço um fiasco Vou sofrer aqui mesmo Na rua, escorado no carro Preciso sair desta casa Tô no desespero Não suporto mais Não é exagero Aí eu entro no carro E saio a noite querendo achar Lugar que eu posso beber Escutar o botão pro peito acalmar Estaciono e pelo vidro Vejo ela beijando ao vivo Alô, garçom Traz bebida e cigarro Se eu entrar nesse bar Eu faço um fiasco Alô, garçom Traz bebida e cigarro Se eu entrar nesse bar Eu faço um fiasco Vou sofrer aqui mesmo Na rua, escorado no carro Alô, garçom Traz bebida e cigarro Se eu entrar nesse bar Eu faço um fiasco Alô, garçom Traz bebida e cigarro Se eu entrar nesse bar Se eu entrar nesse bar Eu faço um fiasco Vou sofrer aqui mesmo Na rua, escorado no carro A sua falta está presente na minha volta Fazendo visita na minha mente Mente manda ficar deprimente Tô bem, prata, mal Tô assim, assim, de golin em golin Bebendo tudinho que eu vi Ela é off pra mim Saudade, vem no embalo Sofrimento no talo Coração em pedaços Sofrendo de amor Saudade, vem no embalo Sofrimento no talo Eu virei o bagaço que ela mastigou Saudade, vem no embalo Saudade, vem no embalo Saudade, vem no embalo Sofrimento no talo Coração em pedaços Sofrendo de amor Saudade, vem no embalo Sofrimento no talo Eu virei o bagaço que ela mastigou Regrupo momentos A sua falta está presente na minha volta Fazendo visita na minha mente Mente manda ficar deprimente Tô bem, pra tá mal Tô assim, assim, de golin em golin Bebendo tudinho que eu vi Ela é off pra mim Saudade, vem no embalo Sofrimento no talo Coração em pedaços Sofrendo de amor Saudade, vem no embalo Sofrimento no talo Eu virei o bagaço Eu virei o bagaço Que ela mastigou Saudade, vem no embalo Saudade, vem no embalo Sofrimento no talo Coração em pedaços Sofrendo de amor Saudade, vem no embalo Sofrimento no talo Eu virei o bagaço Que ela mastigou Eu virei o bagaço Que ela mastigou Vai voltar Cedo ou tarde você vai voltar Escute agora o que eu vou te falar Vai doer Enquanto você não se resolver E perguntar Por que será Que tá com essa pessoa Que não sabe se fazer feliz Responde e diz Será Que o braço dela é bem melhor que o meu Nós dois na cama já se esqueceu Duvido e será Será Que a sua boca não lembra da minha Depois do amor a gente adormecia Desculpa perguntar O que cê tá fazendo com a sua vida Vai, Gibeo Vai voltar Cedo ou tarde você vai voltar Escute agora o que eu vou te falar Vai doer Enquanto você não se resolver E perguntar Por que será Que tá com essa pessoa Que não sabe se fazer feliz Responde e me diz Será Que o braço dela é bem melhor que o meu Nós dois na cama já se esqueceu Duvido e será Será Que a sua boca não lembra da minha Depois do amor a gente adormecia Depois do amor a gente adormecia Desculpa perguntar O que cê tá fazendo com a sua vida Desculpa perguntar O que cê tá fazendo com a sua vida Desculpa perguntar O que cê tá fazendo com a sua vida O que cê tá fazendo com a sua vida E o que cê tá fazendo com a sua vida Ele é testemunha Ele é testemunha Tanto do eu te amo Quanto da separação Conversando com o teto Com a garrafa na mão Culpa da saudade Que tá provocando Tua alucinação Começando com o teto Eu tinha seu amor Mas cometi meu erro Foi vendo você escaparem entre meus dedos Porque eu não amei mais E te enganei menos Conversando com o teto, com a garrafa na mão Ele é testemunha, tanto do eu te amo quanto da separação Conversando com o teto, com a garrafa na mão Culpa da saudade que tá provocando alucinação Conversando com o teto Ele é testemunha, tanto do eu te amo quanto da separação Conversando com o teto Conversando com o teto 365 dias por ano Eu vou mandar as mais lindas flores pra você 365 dias por ano Só pra te provar que eu ainda amo você Juntos vamos escrever a mais linda história de amor Fomos feitos um pro outro Foi você que um dia me falou Sempre existe uma esperança Essa é a hora de recomeçar Vamos quebrar esse gelo O nosso amor é verdadeiro Temos uma vida inteira pra se amar 365 dias por ano Eu vou mandar as mais lindas flores pra você 365 dias por ano Só pra te provar que eu ainda amo você Pra cantar com a gente Nosso amigo Batista da Banda Legal Oh Wagner É um prazer cantar com a Banda Alma Latina Juntos vamos escrever A mais linda história de amor Fomos feitos um pro outro Foi você que um dia me falou Sempre existe uma esperança Essa é a hora de recomeçar Vamos quebrar esse gelo O nosso amor é verdadeiro Temos uma vida inteira pra se amar 365 dias por ano Eu vou mandar as mais lindas flores pra você 365 dias por ano Só pra te provar que eu ainda amo você 365 dias por ano Eu vou mandar as mais lindas flores pra você 365 dias por ano Só pra te provar que eu ainda amo você Só pra te provar que eu ainda amo você Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL